Hoje eu vou trazer ela aqui mais uma vez, ela que sabe de tudo que acontece na vida dos outros, sabe? Eu vou trazer ela aqui pra saber se assim, se nós, empregada doméstica, nós ainda tem futuro. Se bem, né, que empregada não tem futuro no Brasil, vem pra cá, dona Suzana! Rosa! Ai, é um prazer sempre estar aqui no programa, claro! Por supuesto, pero gostaria de dizer, estou até um pouco constrangida, que hoje, gente, não vou falar de astros, não vou falar de nada, porque tenho uma coisa importante, não puedo, Rosa, vir a tacar e falar para ela de las empregadas domésticas, porque hoje tem um assunto muito mais sério para tratar com a Rosa, que é falar de suas amizades, que é falar de las personas, Rosa, não fique constrangida, que estão junto de você. Mas como assim, gente? Sim, porque eu recebi uma mensagem de los astros, e me han dicho que existe una presencia muy terrible, gente, isso es serio, e peligrosa, que fica perto de Rosa, emanando una energía mucho negativa e peligrosa. Meu Deus do céu, quem será? Sim, não puedo decirte ainda, isso é uma coisa que lo sinto, estou recebendo, só um minutinho, estou recebendo aqui, pera, aqui, uma mensagem de Júpiter, só um minuto, Rosa, sim, claro, está dizendo, Rosa, mira, que é uma pessoa que tem uma calça azul, desculpa, uma calça azul, uma camisa verde, sim, que não lava há muitos anos, claro, uma pessoa, Rosa, que tem uma roupa, que se tira, anda sozinha em pé. Peraí, eu acho que, eu acho que eu sei quem é, mas eu quero ter certeza. Pergunta mais, o que o Asi está falando mais? por favor, Rosa está perguntando, o que tem mais para esta, sim, Rosa, está dizendo, só um minuto, está dizendo que, há dado truque em mais de duas mil pessoas para ir em La Boate. Sim, ela é uma pessoa que dá truque em muitas pessoas para conseguir 40 reales para ir em La Boate. Gente, é baby, mas assim, eu não estou acreditando que ela está fazendo isso comigo, não, sabe? Ela é uma pessoa boa, ela é minha amiga. Só um minutinho, só um minutinho, estou recebendo uma mensagem agora de Marte, sim, disse que tem um cabelo, sim, um cabelo que é muito seco porque usa todo tipo de produto e não lava o cabelo há mais de 10 anos. Impressionante. Baby. É impressionante. Bom, Rosa, eu não sei o que te dizer. Não vim aqui para ser intrigas, eu tenho simplesmente essa coisa com os astros, que eles me ligam e me contam tudo o que está acontecendo. Dona Susana, é assim, pelo que a senhora falou, eu ia beber, mas beber não ia fazer isso comigo, não, porque ela é minha amiga. Não se sabe, ele é muito minha amiga. Não se sabe, porque na hora certa está esperando a dar um golpe. Só um minutinho, parece que... Sim, claro, parece que ela acaba de pegar 40 reales de tua bolsa para ir na boate. Já confirmaram isso? Hoje à noite, ela vai na boate com 40 reales que ela pegou de você. Espera aí, o que é isso aqui? Não, por favor, Rosa. O que é isso aqui? Ai, Rosa, não, me desculpe, eu não queria. Eu hei falado para ela que não podia fazer isso. Gente, corta, corta. Ai, mas eu não estou acreditando que vocês estão fazendo uma cachorrada dessa com o Baby. Não, Rosa, desculpa, eu não tive nada, eu fui contratada para ser isso, eu sou apenas uma atriz. A senhora não vai pegar agora os 200 dólares que a senhora pede aqui toda vez, não? Não, não precisa, fica de troco. Gente, eu não acredito que vocês estão fazendo isso com o Baby, viu, dona Silvia? Está fazendo essa sacanagem com o Baby, né, moça? Ah, não, viu, gente, desmascarei ela aqui ao vivo. Vocês não reparam não, viu, Brasil? Pessoal, vou fazer o intervalo de 5 minutos, e eu vou fazer o intervalo de 5 minutos.